E aí galera, beleza? Legoshi BR aqui. Então, gostaram dessa referência Beastars? Eu aposto que vocês gostaram, mano. E fica a minha recomendação aí, Beastars, ótimo anime. Tem furries sexys, cara, então o que vocês podem pedir mais de um anime? Eu tô brincando, não vai só pelos furries, a história é bacana, mano. Mas enfim, antes de começar o vídeo de hoje, eu pedi na comunidade pra vocês deixarem sugestões de gameplay que eu podia usar de fundo. E vocês devem sugestões muito boas do tipo, jogos de vestir meninas do Clique Jogos. É uma ótima sugestão, ficaria muito massa de assistir, mano. E também, Xerèque, Xerèque do PS2, eu não vou mentir, essa é uma grande sugestão, cara. E talvez em algum próximo vídeo eu use a gameplay de Xerèque, Xerèque do PS2, beleza? Mas, por que eu rio disso, cara? Mas enfim, o ganhador com mais likes que teve foi Tetris. Então eu vou deixar um trechinho do vídeo aí com uma gameplay de Tetris de fundo e vocês me ouvem aí, beleza? Enfim, mano, hoje eu tô aqui pra falar sobre a Gabigatuzo. Sim, vocês conhecem a Gabigatuzo, né? E, primeiramente, eu sei que eu tô um pouquinho atrasado pra falar disso, mas eu acho que eu tenho alguns pontos pra dar aqui, enfim. E teve muita gente que me marcou também no Twitter, nessa thread dela, pra mim falar sobre. Então eu tô aqui pra falar sobre, mano. Basicamente, explicando a situação, caso você não esteja por dentro, é que... Bom, a Gabigatuzo é aquela menina lá, de antigamente, teve uma treta dela, que ela chamou todos os homens de lixo e sei lá o quê. E também teve mais clipes dela sendo tóxica em lives, que vazaram aí no YouTube e tals. E essa thread que ela fez recentemente foi pra explicar esses clipes, mano. Só que eu achei engraçado esse ponto dela fazer reviver essa treta, porque essa treta já tava morta há muito tempo. Então, eu não sei por que ela decidiu reviver tudo isso, mas tudo bem, mano. Tudo bem. Eu não vou ler a thread inteira, teve muitos canais aí que leram toda a thread, então se vocês quiserem ver a thread toda, eu recomendo que vocês vão na Central ou no canal do Tio Sam. Mas enfim, eu vou direto ao ponto aqui, mano. Eu vou direto ao ponto, não se preocupe. Pra resumir, o que ela quis dizer com toda essa thread é mais ou menos isso. Tiraram meus clipes fora de contexto. Ela falou também que os clipes que usaram contra ela era quando alguém havia assediado ela, ou coisa do tipo. Por isso que ela xingava, por isso que ela ficava mó babacona, tá ligado? E essa hipótese é bem válida, porque pode ser que alguém tenha xingado, ela tenha se revoltado e xingado de volta. Tudo bem, até aí tudo bem, cara. Eu não tenho nada contra isso. Você pode xingar de volta. Quem quer babar com você, tu xinga de volta. Simples a equação, certo? Mas aí que a gente tem um problema, mano. Aí que a gente tem um probleminha, um pequeno problema. É que é o seguinte, mano. Tem diversos clipes dela xingando o público, sem o público ter falado nada demais, tá ligado? Do tipo, um cara chega... Pô, Gabi, eu acho você bonito, eu acho você legal. Eu gostaria de te ver no Bom Dia e Companhia, tá ligado? E ela responde dessa forma. Bem que eles podiam... Ó a concordância verbal. Bem que eles podiam dar você no Bom Dia e Companhia. Eu mudaria pra São Paulo e eu amava crédito pra ligar todo dia. Na verdade, assim, antes disso eles podiam dar uma aula de português pra você, né? Puta que tá difícil, assim. Se pá com essa sua capacidade de concordância verbal, você não ia conseguir jogar os joguinhos pras crianças, mano. Porque criança sabe fazer concordância verbal, assim, de uma forma correta, pelo menos, né? Fica aí a questão, mano. Fica aí o questionamento, né? E, cara, ela vem com uma desculpinha que ela dava esses rage também aí, porque ela se inspirava em streamers grandes e sei lá o quê, cara. Pra mim não colou muito, tá ligado? Mas, enfim, você vê que essa parada aí de tirar os meus clipes fora de contexto, eu concordo em partes. Alguém pode ter feito isso, pode ter cortado a parte que você tenha sido assediado, coisa do tipo. E tirado de contexto pra só pegar a parte onde você xingou, pra dizer, pô, ela é uma babaca. E isso deve ter ocorrido com certeza, mano. Só que não é uma desculpa válida comparado a outros viewers que você xingou, tá ligado? Você sim desrespeitou seu público, você sim xingou pessoas que não mereciam ser xingados, na minha opinião. Corre da mina, jogava de alguém e ia ser bonita. Ué, você tá triste porque eu ganho dinheiro com isso e você não? Se você não ganha dinheiro com isso é porque você não fez seus corres suficientes, né? Se você tivesse feito isso e se esforçado, você ia estar em algum lugar, mas senão você só tá aqui perdendo seu tempo numa... Segunda de tarde que você devia estar trabalhando, mas considerando que você tá no PC, você é desempregado, não faz nada da vida. Deve ser sustentado pela mãe, provavelmente, principalmente por estar no PC essa hora. A mãe paga todas as contas. Então você tem um total de zero moral pra falar comigo, né? Se sua mãe paga suas contas, você não paga nem o papel higiênico que você usa pra limpar seu cu. Sei lá, sua opinião é completamente irrelevante, principalmente porque você não faz diferença nenhuma pra existir ou não no mundo pra mim. Whatever. Se você não existir, se eu existir, isso não muda nada na minha vida. Cara, você mete essa desculpinha de que... Ah, só tiraram meus clipes de contexto, só tiraram meus clipes de contexto. É o seguinte, mano, se vocês me permitem, eu vou fazer uma pequena comparação com o youtuber que eu fiz vídeo há uns meses atrás, que é o Kimstar. O Kimstar, ele usava essa mesma desculpa, mano. Tem diversos clipes dele sendo preconceituoso, tem diversos clipes dele falando um monte de coisa nada a ver, tá ligado? E ele vinha com essa desculpinha. Tudo que fizeram contra mim, tiraram de contexto. Todos os meus clipes foram tirados de contexto. Mas a Gabi, ela tá usando a mesma desculpa que ele usou anos atrás, tá ligado? Então, essa é uma desculpa bem fraca, mano. É sempre assim, sempre que alguém é babaca, ou sempre que alguém fala alguma coisa, é sempre... Ui, tiraram meus clipes fora de contexto. Eu acho que essa desculpa tá tão saturada que... Nem cola mais, mano. Mas, enfim, na minha opinião, não tem como a Gabi se defender dessa, porque... Sim, eu vou falar fatos aqui. Ela foi escrota, ela já xingou viewers. Sem motivo aparente, cara. Já xingou por motivos tão banais que você fica... Tipo, meu Deus, cara, pra que isso? E cara, antes que você venha com a desculpa, pô, Wolf, você tá tentando pintar ela como uma babaca e sei lá o quê... É o seguinte, mano, eu não tô tentando pintar ninguém como uma babaca, tá ligado? Ela mesma se pintou dessa forma. Então, eu não posso fazer nada, mano. Então, beleza, cara, aqui nesse vídeo eu mostrei clipes dela sendo babaca, dela sendo arrogante, dela sendo tóxica com seus viewers. Sem tirar de contexto, beleza? E cara, se você procurar aí na internet, você vai ver muito mais clipes que não foram tirados de contexto e tal. Então, mano, se você quiser defendê-la e tal, sinta-se à vontade, mano, defenda-a. Só que, mano, eu acho que muitas atitudes dela ter feito isso com diversos viewers, sem motivo aparente, é um nível de babaquice que vai a outro patamar, tá ligado? E eu não vou defendê-la, mano. Eu prefiro manter a minha posição de achar que ela foi tóxica e ela é um pouquinho babaca, mano. Então, eu vou manter a minha posição, tá ligado? Se você quiser defender no Twitter, que tem muita gente defendendo ela no Twitter, como eu tô vendo, sinta-se à vontade, mano. Mas, enfim, basicamente, essa é a minha opinião sobre toda essa treta aí da Gabi Gattuso. Se você concordou com algo que eu disse aqui, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Eu sei que muitos youtubers falam isso, cara, mas por favor, compartilha pra me ajudar, mano. Ajuda um pobre furry aqui, beleza? Ah, mano, e também não esquece de lavar suas mãos e não sair de casa, beleza? Mas, enfim, então é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau. Yeee. Tchau, tchau.